Música Muito bem, já estamos iniciando neste instante mais uma edição do nosso programa, o programa Todo Eolentim está ao vivo agora. Se você quiser apertar o aplicativo Prime TV, entrar na minha página do Facebook, no Instagram, em qualquer lugar, em outros aplicativos também, estamos falando para o mundo. E através também do YouTube, então, portanto, você pode ter várias opções. E se você tiver algum problema, eu vou aqui nessa câmera, se você tiver algum problema aí perto da sua casa, se você quiser falar comigo, você liga para cá para o nosso programa, porque nós estamos aqui para falar com você, e, evidentemente, colocar no ar. Se vai dar solução, não sei, mas que vai, o ar vai. Então, portanto, você participe, você compartilhe o programa, porque é muito importante, neste instante, você estar comigo aqui, dirigindo e fazendo o nosso programa Todo Eolentim. E se você tiver sugestão também na sua casa, liga para mim, ou bota no Face, ou entra no meu WhatsApp, WhatsApp, é fácil, é só entrar no meu Facebook e botar a mensagem, ou deixa aqui na Primeira TV, que eu leio a mensagem depois, e tem outras coisas que estão ocorrendo. Como eu não pago o royalties da música aqui, que está tocando agora neste instante, eu tenho que pagar, e eu tenho que ver como é que eu vou fazer isso para pagar o Facebook, eu sou um pouco travado, Eu sou um pouco travado, porque há um ano e pouco atrás, Antônio, o meu programa tinha 2.700 as pessoas, e hoje não tem isso, é porque eles travam, está entendendo? Eles aguentam um pouco a coisa. Então, não é isso que acontece. Então, nós estamos ao vivo aqui na Primeira TV, através da TV, e também do meu Facebook, e de todas as redes sociais que vocês queiram nos ver neste instante. Tem muito assunto hoje que vai rolar aqui, assuntos importantes, abraços que eu vou dar, então, para você que está assistindo neste instante do nosso programa, o meu querido abraço, o meu muito obrigado mesmo, pela audiência e por tudo que você faz por aqui. Neste instante, eu sempre gosto de falar nesse assunto, março do ano que vem, faz 20 anos de programa. Eu acho que é por aí, eu vou ver se já não passou. Não sei se fico, ou não sei se vou embora. Mas eu, se Deus me ajudar com a minha saúde, que eu estou começando a me recuperar, com toda a sinceridade, eu vou continuar aqui com o Wilson, vou continuar aqui com o Antônio, e vou continuar aqui com o Daniel, vou continuar com o Alice, com a Nina, e com todo mundo aqui da Primeira TV. Nós vamos conversar com o Wilson, vamos ver o que pode ser feito, para que a gente possa, evidentemente, também, criar diretrizes para que nós possamos fazer alguma coisa em pró da nossa Primeira TV. Eu vou voltar de costas, é porque, né? Sabe por quê, né? E eu gosto de ser sincero, é que eu tenho falta de cabelo aqui. Eu estou doido de trazer um especialista aqui, um especialista, um especialista para que ele possa, evidentemente, olhar a minha cabeça e colocar aqui uma chapinha. Aí eu fico legal. Mas isso é de origem, isso é do meu avô. O Antônio está ficando assim, um pouco meio careca na frente, daqui a pouco vai ficar aqui, ó. Vou falar o cabelo também, se fosse bom. Não falo nada, não. Tá bom. Vamos em frente. Eu queria mandar um grande abraço. Olha, gente, quando você precisar de trocar calhas na sua casa, calha, calha, rufos, olhar, repregar, repregar essas calhas, você faz o seguinte, você liga para Primo Calhas. É, o telefone é 3342 244. Eu acho que esse é o telefone. Eu acho que eu dei o telefone. Você fala com o Anderson, não sei se esse é o telefone certo, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, deve ser. 3342 244. É o telefone da Primo Calhas, foram lá na minha casa, fizeram um serviço maravilhoso, tá? E tem um detalhe, não é de graça que eu estou pedindo, não, que eu estou fazendo. Quando eu vejo que o serviço das pessoas, né, Antônio, é bom, a gente tem que dizer no ar, eu digo no ar, então quero agradecer aqui eles, tá? Especialista em calhas, rufos, orçamento sem compromisso, olha bem, Primos Calhas em Palhoça. São gente bacana, gente que trabalha, nos tantinhos deram, repregaram a minha casa, fizeram um monte de coisa lá e foram embora, quer dizer, vieram de Palhoça, tinham vindo, tem quatro equipes para trabalhar. Então, quero mandar um grande abraço para eles, muito obrigado, atende pelo telefone 3242-2224, quero mandar um grande abraço ao Anderson e o Everton, lá no município de Palhoça. Essa empresa fez em Palhoça, mas você que é aqui da Grande Fornópolis, você pode ligar, você, Primo Calhas, não esqueça esse nome, Primo Calhas, é fácil de colocar, tá bom? Então, isso aí é muito bom, porque a gente pode, evidentemente, indicar aqui para as pessoas o trabalho. Eu sou uma pessoa assim, eu sou uma pessoa assim, sabe? Não pode ficar no mesmo lugar. O Antônio, que está aqui hoje, conosco aqui, quero mandar um grande abraço para ele aqui, está lá o Daniel, lá também, quero mandar um grande abraço para o Alisson, hoje que vem comigo, toda sexta-feira, quando eu procuro vir, o Alisson vem comigo, porque eu trago ele mais cedo, é mais importante, para a televisão e para que a gente prepare o programa bonito para vocês. Mas quando a gente fala com certeza absoluta que precisa, é importante. E quero dar um recado para vocês, eu tenho uma pessoa, que está precisando de fralda geriátrica, é muito difícil, gente, é uma situação difícil. E se você tiver esse carinho, você que é de uma farmácia, você que é um cidadão comum, compre umas fraldas, pode mandar aqui para a Primer TV, pode mandar aqui para a Primer TV, ou liga para mim, pelo meu Facebook, porque eu preciso, evidentemente, fazer esse tipo de ação para vocês, para essa senhora que precisa. Então, eu sei como é que é isso, quando a gente chega ao final da vida, todos nós vamos chegar ao final da vida, portanto, a gente pode ficar assim, às vezes não pode, mas tem que estar preparado. Jesus já dizia, a morte virá como ladrão, estejas preparado, está lá em São Mateus escrito. é parábola, é metáfora, não sei, mas serve para hoje. Serve para hoje. É filosofia? Sei lá. Você entenda como quiser, eu entendo e respeito. Agora, quero dizer para vocês, mais uma vez, estou pedindo aqui, do fundo do meu coração, fraldas geriátricas, com a pessoa que necessita. Eu, se possível, vou fazer um vídeo dela e vou fazer também a casa onde ela mora e as condições que ela vive para que a gente possa ajudá-la. Portanto, um grande abraço. Borbinha que me mandou isso, muito obrigado, Borbinha. Eu gosto de fazer esse tipo de social, mas tem que ter mais conteúdo, não é, Antônio? A gente vai lá fazer um vídeo, botar aqui no ar e verificar quem é a pessoa para que as pessoas também possam ajudar. Mas eu peço a você, e você que está assistindo o programa, liga para mim que eu vou mandar buscar as fraldas geriátricas. Tem fábricas de fraldas geriátricas que poderiam também ajudar nesse instante. Portanto, é uma pessoa que necessita bastante. Estou pedindo isso, do fundo do coração. Vamos em frente com o nosso programa. O programa é todo dia, eu vivo aqui na Primeira TV. Bom, as pesquisas. Bom, primeiro eu quero falar de um acordo, de um assunto. Vamos para aquela ali, vamos para a câmera 1, a 3, 1 e 2. A câmera 1 ali, eu quero dizer para vocês o seguinte. Primeiro, o Brasil cresce, todo mundo sabe disso. O Brasil está tranquilo, o Brasil está com inflação baixa, a gasolina está barata, o óleo diesel é que está um pouquinho caro, mas daqui a pouco nós vamos saber o que evidentemente pode ser feito. então, portanto, gente, eu preciso que vocês possam evidentemente verificar as condições deste país. Como é que está o país? Está crescendo, tem leis boas, tem coisas boas sendo feitas. Eu daqui a pouco vou dar uma lei aqui, uma lei aqui que foi feita pelo nosso amigo, querido, deputado federal, deputado federal, deputado federal, daqui a pouco eu vou dar a lei aqui para vocês, uma lei boa para as MEIs, uma boa notícia para as MEIs. Mas antes, antes eu queria também mandar um abraço ao Luiz em Lages, alô Lages, Luiz Corretor em Lages, um grande abraço para ti, um grande abraço para ti, ele é credenciado pelo Cresci, ele pode evidentemente ajudar você a conseguir uma fazenda, um sítio, um pedaço de terra, salas, apartamentos, enfim, o que você quiser comprar, você liga para o Luiz, para o telefone 9919-8998, vou repetir, 9919-8998, valeu Luiz, um grande abraço para você, obrigado, obrigado, Lotes também, Lotes, ele vende, ele vende qualquer coisa, o Luiz lá em Lages, quero mandar um abraço, deve estar nesse instante assistindo o nosso programa também, e você que está assistindo de qualquer parte do Brasil, você que está assistindo de qualquer local, aqui da Grande Florianópolis, quero mandar um beijo, um grande abraço para a Palhoça, para São José, da nossa terra firme aqui, São José, o meu amigo Luiz Verdini, o meu amigo Mateus, o meu amigo também, o prefeito Ouvino, então sucesso para eles, lá em Florianópolis também, o prefeito, o prefeito lá que está fazendo um bom trabalho, o Topazio, e também um grande abraço aos prefeitos da Grande Florianópolis, o prefeito, eu não tenho muita afinidade com o prefeito de Biguassu, mas, evidentemente, às vezes eu tenho dito coisas que não deve, e eu acho que Biguassu tem que dar uma melhorada, tem que ser um pouco mais planejada, mais fincada, mais organizada, está crescendo muito, porque Biguassu, Florianópolis, São José, e Santo Amaro da Imperatriz e Tijucas, um dia serão tudo integrados, e será que nós estamos pensando nesse planejamento, doutor? Será que nós estamos pensando? Não, nós estamos pensando em fazer uma obra só para daqui a dois anos, para mostrar para o povo, não, nós temos que fazer obras, obras importantes, para daqui a 20, 30, 40 anos, por exemplo, os centros executivos não podem ficar mais na ilha, no meu entendimento, no meu entendimento, os centros administrativos têm que vir para a Pailhosa, têm que vir para São José, porque é muito carro entrando dentro da ilha, agora, no verão, eu quero ver o que vai acontecer na ilha, tu para chegar numa praia, Antony, tu vai levar mais ou menos, sabe quanto tempo, tu vai levar mais ou menos, é o nosso câmera aqui que eu estou falando com ele, tu vai levar mais ou menos, umas duas horas e meia para chegar na Joaquim, e para voltar mais duas horas e meia, então tu vai de madrugada, vai meia noite, duas horas da manhã, já fica na praia, e volta à tarde, é a única solução, porque vai ser lotado, Florianópolis vai ser uma figura linda novamente no Brasil, e as praias, evidentemente, aqui da Pailhosa, as praias aqui também, que tem aqui, Palmas, e etc, serão tudo lotadas, porque Palmas está uma grande cidade também, então, grande abraço a Santa Mara da Imperatriz, lá a terra, onde os meus avós casaram, a família Coelho de Melo, grande abraço para eles, para o pessoal que mora, que reside naquela cidade, Palhoça, amigos de Palhoça, Palhoça está crescendo também, está precisando também rever um plano diretor forte, no sentido de verificar, porque as coisas estão começando, desoldadamente, acontecer, e isso não é bom, isso pode causar problemas no futuro, portanto, nós temos um problema também, aqui, aqui em São José, e Palhoça, nós temos que integrar, integrar, essa, 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 essa zona, integrar, integrar, aqui tem até um nome que a gente dá, a Grande Florianópolis, nós temos que integrar, fazer, fazer obras de integração para a Grande Florianópolis, aonde nós estamos aqui falando, nesse instante, o Brasil também precisa disso, não é só aqui, o Brasil também precisa fazer obras gigantescas, porque o povo está crescendo, e está crescendo, às vezes, desordenadamente, nós temos que prestar atenção, os puxadinhos são feitos, etc, a prefeitura faz que não vê, olha, olha de olhos fechados, tal, alguns, alguns, porque a maioria, a maioria dos fiscais, são gente que trabalha honestamente, e que com afinco leva vantagem, agora, o problema, é o problema político, o vereador disse daquilo que eu sei, e para mim não precisa dizer nada, porque eu conheço muito bem, porque eu trabalhei dentro da cama municipal, e não deixei rabo nenhum com ninguém lá dentro, muito pelo contrário, ajudei muita gente, olha, existe uma pesquisa, existe uma pesquisa aqui em Santa Catarina, deixa eu ver onde é que eu coloquei aqui, existe uma pesquisa assim, aqui em Santa Catarina, está quase na hora, Antônio, está quase na hora, falta quatro minutos, existe uma pesquisa aqui em Santa Catarina, onde saiu essa semana, saiu até duas, Jorginho Melo está com 61,3% de vantagem sobre o candidato, o Décio Lima, 35,8%, portanto, está numa zona de conforto, segundo as pesquisas, muito bem, eu sou um cara que, às vezes, duvido muito de pesquisa, você já sabe, e tem outra pesquisa que saiu, também outra, que saiu com 61,3%, não vou dar o nome, porque eu não tenho, evidentemente, autorização de dar o nome dessa pesquisa, mas se vocês quiserem, podem ligar para mim, que eu mandarei para vocês, eu não posso dar o nome do Instituto aqui, porque nós não temos, evidentemente, essa autorização do Instituto de pesquisa, outra pesquisa, ele tem 61,3%, e o Décio tem 35,8%, me impressionou, me impressionou, o Décio Lima, e o segundo turno, porque eu sempre achei, que o governador Moisés, pode ir naquela câmara, eu pensei sempre, que o governador Moisés, ia para o segundo turno, portanto, foi difícil, eleição difícil, onde eu já disse aqui, no programa passado, houve assim, uma politização forte, as pessoas entenderam, o problema está aqui, gente, o problema está aqui, Antônio, Antônio, o problema está aqui, todo mundo agora vê celular, todo mundo sabe quem é quem, está entendendo? Isso, Alisson, obrigado, todo mundo agora sabe, o que é celular, todo mundo pega informação, todo mundo está ficando esperto, está ficando inteligente, então, os candidatos que se elegem, cumpram com a sua obrigação, aqueles que elegeram, na Assembleia Legislativa, aqueles que se elegeram, que se elegeram, que se elegeram, que se elegeram, como deputado federal, e como senador da república, que cumpram suas missões, a sua missão, de uma forma, de uma forma, bastante interessante, de uma forma, bastante interessante, porque senão, nós não temos condições de ver, primeiro eu quero mandar um grande abraço, depois eu volto com esse assunto de novo, a Marileia Corrêa, Primos Cailhas, bairro Aririu, Pai Lhosa, depois eu falo novamente, o Primo Cailhas, não, mas eu já dei um telefone, né Marileia, já dei o meu telefone, então, não tem necessidade, Jonas Inácio, bom dia, estimado, Palhoça está, está só água, em cima, de cima, em cima para baixo, é o Jonas Inácio, daqui a pouco eu vou falar desse assunto, achei interessante isso aqui, Marileia Corrêa, Orestes, candidato Jorginho, esteve ontem, no bairro Aririu, encontrou com empresários, de Palhoça, esteve na retífica Nereu, é uma notícia que foi dada, eu estou lendo no ar, bom dia, amigo Orestes, Mello, saúde, paz, irmão, já falei, mais de 22 vezes, que tu, dá-se um banho, Jonas Inácio, José, Luiz José Sardar da Silva, bom dia, amigo Orestes, Mello, saúde, paz, irmão, obrigado, Sardar, vou trazê-lo, vocês aqui de novo, nós vamos voltar com essa, com essa coisa do Rio de Brás, depois, eu tenho como falar com alguém, para que nós possamos, mudar um pouco, esse tipo de coisa, Jonas, aquilo lá não vai secar não, aquele rio não vai secar, eles estão doidos, que seque o rio, e seque evidentemente, todo espaço que tem, existe ali, naquelas redondezas, para começar a fazer prédios, é esse o meu ponto de vista, Jonas Inácio, dá-se um banho, obrigado, Jonas Inácio, bom dia, estimado, Palhoza, está embaixo d'água, daqui a pouco, eu volto com esse assunto, um grande abraço, se você quiser dar, dar o seu recado, aqui no nosso programa, você fica à vontade, porque nós aqui, estamos à vontade, para isso, eu vou então, chamar os nossos comerciais, e vou para um rápido intervalo, ainda tem mais 15 minutos, mais 15, mais 15, então não saia daí não, compartilhe o nosso programa, porque é muito importante, você compartilhar o programa, porque mais pessoas, poderão ver, e poderão assistir, e dar a sua opinião, a nossa resposta, eu quero dizer para vocês, que eu não sou o dono da verdade, mas eu tenho a minha opinião, eu vou para um rápido intervalo comercial, eu volto já. Você já parou para pensar, na importância da qualidade do ar, que você respira? Os últimos tempos, nos fizeram lembrar, que esse é um detalhe fundamental, para a saúde, não é mesmo? Pensando no seu conforto, e bem estar, a zero grau ar condicionado automotivo, oferece um serviço completo, para o seu veículo, trabalhamos com manutenção, revisão e instalação, de sistema de ar condicionado, filtros de cabine, de ótima qualidade, e efetuamos a limpeza total, dos sistemas de ar condicionado, para que você e sua família, respirem um ar de qualidade. Venha conhecer os nossos serviços, zero grau ar condicionado automotivo, um novo conceito, em sistemas de ar condicionado, encontre-nos em São José, Palhoça e Florianópolis. Para você que quer acompanhar, a programação da Primer TV online, na sua Smart TV, abra a barra de aplicativos, e procure pelo seu navegador. Digite o site, www.primertv.com.br Já em nosso site, desmute o vídeo, e em seguida, você pode ampliar a tela. Pronto, agora você já está acompanhando, através da sua Smart TV. Você já parou para pensar na importância da qualidade do ar que você respira? Os últimos tempos nos fizeram lembrar que esse é um detalhe fundamental para a saúde. Não é mesmo? Pensando no seu conforto e bem-estar, a zero grau ar condicionado automotivo, oferece um serviço completo para o seu veículo. Trabalhamos com manutenção, revisão e instalação de sistema de ar condicionado, filtros de cabine de ótima qualidade, e efetuamos a limpeza total dos sistemas de ar condicionado, para que você e sua família respirem um ar de qualidade. Venha conhecer os nossos serviços. Zero grau ar condicionado automotivo. Um novo conceito em sistemas de ar condicionado. Encontre-nos em São José, Palhoça e Florianópolis. Bom, muito bem, estamos de volta. Eu vou chamar o trânsito agora da nossa capital e depois eu chamo as outras coisas que têm que ser chamadas. Eu esqueci de chamar o trânsito no outro bloco. Como é que está a via expressa que liga São José a Florianópolis? Olha só como é que está nesse instante. Eu vou pedir aqui o nosso amigo Alhos que ele rode no ar para nós o que foi feito lá pelo Pastrana, pela guarda. O trânsito lento na principal ligação do continente com a ilha via expressa. Nesse momento, toda a extensão da via expressa com retenção no sentido ilha. Fique atento, está chovendo. Sempre os alerta. Aumenta a distância de segurança. Liga os faróis e reduz a velocidade para que a gente consiga evitar os acidentes que são frequentes nessa condição. Nosso trânsito, narrado pelo meu amigo, obrigado pelo vídeo da guarda municipal de Florianópolis que manda para mim. Eu também gostaria que a guarda municipal de São José fizesse a mesma coisa. Eu gostaria. Eu vou até pedir aqui o Fernando Verdini, pedir ao prefeito, ao prefeito, evidentemente ouvindo, que mande para cá coisas de São José. Mande coisas de São José para cá. Estão fazendo coisas boas aqui. Tem que dizer para o povo. Isso é importante. E a guarda municipal de Florianópolis participa sempre aqui comigo. O Pastrana dá o trânsito de São José para Florianópolis. Fala das duas cidades. O trânsito estava foito nesse trânsito. Então, muito obrigado, Pastrana. Sucesso para você. Obrigado pela guarda municipal de Florianópolis que faz um grande trabalho, brilhante em Florianópolis. Eu não conheço a guarda municipal de São José. Eu não conheço. A guarda municipal de São José, de Florianópolis, faz até serviço social, gente. Que talvez não seja a função deles. Mas até isso eles fazem. É um negócio interessante, sabe? Não estão lá só para ganhar dinheiro, não. Estão lá para ajudar as pessoas. A guarda municipal de Florianópolis fica sorrindo primeiro. Quando ele vai num cidadão pedindo documento, vai com muita educação. E tem gente que é policial e a guarda municipal acha que é o rei da cocada. Não é assim não, cara. Agora, nós temos que mudar um pouco. As pessoas têm que ser respeitadas. Ah, mas o meu, o meu, o meu, o meu, o meu, o meu, o meu coisa está irregulada. Nós vamos multar. Para aí, gente. Dá uma colher de chá para essas pessoas. Dá uma colher de chá para essas pessoas, né, Antônio? Dá uma colher de chá para essas pessoas. Ah, mas é a lei. Eu conheço a lei. Não precisa dizer para mim o que é a Lex, dura a Lex. Não quer dizer, não diga para mim o que é a lei. Agora tem um detalhe. Eu falei no latim. Lex dura a Lex. É lei, dura a lei. Eu falei em latim, tá? Só para explicar para o público. Então, gente, está na hora de nós mudar esse conceito de chegar lá o policial e dizer documento. Vai lá para trás, olha. Fica com aquela panca e tal. Não estou aqui falando de todos. Tem gente boa? Tem. Tem policiais bons? Tem. Tem policiais rodoviários. Bom, tem outro dia lá na polícia rodoviária de Rancho Queimado. Eu fui atendido muito bem. Estava passando mal. E fui atendido bem. Muito bem mesmo. Então, parabéns à polícia. Faz o trabalho. Bom, agora tem que dar uma flexibilização. Tem que flexibilizar o cidadão. Ah, eu estou com o meu vencimento. Eu estou com o meu documento vencido. Pô, a multa já pensou quanto é que é, cara? A multa é longa, cara. A multa é difícil. Ah, mas é a lei. Tudo bem. Mas faz o seguinte, amigo, tens uma semana para resolver o problema. Se não resolver, nós vamos mandar a multa. E acabou. Agora tem gente que fica escondida multando a gente, cara. Mudei até o assunto que não devia falar. Nós temos agora o impostômetro. Vamos ver agora o que o Brasil arrecadou e o que Santa Catarina também arrecadou. Vamos primeiro ao Brasil. Está aí, está aí. Eu vou aqui para essa câmara aqui. São 2 trilhões, 234 bilhões e 847 milhões. O resto eu não vou dar porque aí demora muito ali, é muito rápido. Isso é o impostômetro que está à disposição do que foi arrecadado no Brasil. No Brasil. Agora só em Santa Catarina. Vamos ver se o Alice faz para nós. Aqui em Santa Catarina, o que foi arrecadado até hoje. Nós estamos agora no mês de outubro. É isso? Outubro. Mês das festas. Eu vou falar dessas festas daqui a pouco. Está aí, então, o impostômetro. 2 trilhões, 234 bilhões e 854 milhões de reais. Sabe o que é? 2 trilhões, 234 bilhões e 850 bilhões. É dinheiro que foi arrecadado. É muito dinheiro. Eu sempre vou dar isso aqui. Sempre. Ninguém vai me tirar do ar porque, evidentemente, eu estou dando aquilo que está. Nós temos Santa Catarina aí, Alice. Pergunta lá ao Alice se tem Santa Catarina que arrecadou ou não. Tem. Então, pode colocar também Santa Catarina. Pode. Um pouquinho, não tem problema. Vamos aqui. Eu quero falar de um assunto aqui. Eu quero falar de um assunto aqui bastante interessante. Olha. Eu recebi aqui, eu recebi aqui, eu recebi aqui, eu recebi aqui um recado lá do Secon Luz. Secon Luz. Vai fazer um jantar dançante de 25 anos. O Secon Luz é um centro espírita que vai fazer. Não é bem um centro espírita. É um centro espírita. Bacana. É muito bacana. Jantar dançante. O Secon Luz vai fazer. O Secon Luz vai fazer 25 anos. Vai fazer um jantar dançante. Você pode falar com a Carla Hover. É o 9933-7933. É o telefone dela. Eu repito. Eu acho que é outro 9 também na frente. 9933-7933. O endereço desse jantar dançante vai ser dia 15 de outubro, dia 22. Vai ser no Estreito. Vai ser no Clube 6 de Janeiro. Tem estacionamento livre. A comida é muito boa e você pode adquirir os convites com a Carla. Os convites é no valor de 60 reais por pessoa. Portanto, você está convidado de crianças de 5 a 10 anos pagam somente 30 reais. É uma maneira de ajudar as pessoas. É uma ação social do Secon Luz que faz, ainda mais que faz 25 anos. Eu acho isso muito importante. E quantas pessoas vão ali para receber a paz, a tranquilidade, a fraternidade, o amor fraterno. Isso é fundamentalmente importante. Então, parabéns ao centro. Ah, e quero mandar um grande abraço também, nessa instância, para quem? Para o meu amigo Wilson Betim. Wilson Betim, ó. Ó. Vai dar tudo certo, cara. Tá bom, querido? Tá bom? Deus te abençoe. Ai, meu Deus do céu, meu Deus. Eu tenho uma notícia aqui. Nós vamos botar o impostômetro. Tá pronto? Então, bota o impostômetro de Santa Catarina. Olha só, olha só, cidadão, você que está assistindo o meu programa, nesse instante, olha só o que arrecadou Santa Catarina. 93 bilhões e 524 milhões de reais. Quase um bilhão de reais. Fora os dinheiros que vêm, evidentemente, de cada cidadão. Cada um de nós que mora no município recebe um dinheiro. A próxima vez eu vou trazer. Qual é a quantidade? O governo federal manda, porque o governo federal é o voraz. É o que mais leva dinheiro. Ainda não mudaram essa política, mas com o tempo vão mudar. Então, o que mais recebe dinheiro é o governo federal. E o governo federal, evidentemente, faz com que distribua depois para os estados. Só não pode é fazer o que faz para Santa Catarina. Sabia, Antônio? Santa Catarina recebe, manda para o governo federal 77 bilhões e recebe 7 bilhões. É pouco. Mas com um que foi colocado ali no imposto em quase um bilhão, isso já é mais, já são 8 bilhões. Então, queremos saber as obras, as obras, os hospitais, as estradas, as ferrovias, as rodovias. É isso que nós queremos saber em Santa Catarina. Mas tudo vai mudar. Se Deus quiser. Tomara que mude. Porque tem um detalhe. Eu aqui no meu programa, todo mundo me conhece. Se não mudar contendo, eu também vou ficar descontento. Eu não estou ameaçando ninguém, não. Eu estou só dizendo o certo. Seja lá com qualquer candidato, a presidente da república ou não, eu só sei o seguinte, eu tenho o meu candidato, sou ser humano, o Antônio tem o seu candidato, o Daniel tem o seu candidato, a Nina tem o seu candidato, o Alisson tem o seu candidato. Eu respeito todos. Nós estamos vivendo um sistema democrático. Já falei no programa passado. E acabou. A democracia tem que prevalecer. Qualquer resultado, nós temos que aceitar. Infelizmente, é dessa forma. Ou se não, poderá acontecer outras coisas pior. Aliás, estão se exibindo muito, né? O candidato, o outro candidato, eu quero saber o seguinte, é subir um morro cheio de... Não vou nem falar aqui. Não vou nem falar porque não vou entrar nessa seara, daqui a pouco pode me tirar do ar. Aqueles carecas lá do Supremo Tribunal Federal podem me tirar do ar. É isso mesmo. Alexandre de Moraes. E eu não tenho medo dessa gente. Porque eu não tenho rabo preso. Verifique bem a minha vida. A minha vida no serviço público. Outro dia alguém disse pra mim assim, Tu não tem dinheiro? Eu disse pra ele, mas eu tenho dignidade. Sabe, Antônio? Antônio, eu não tenho muita coisa na vida. Nada mesmo. Não tenho muita coisa. Agora eu tenho um detalhe, eu tenho dignidade. E isso é a coisa mais importante que existe no ser humano. Sabe o que que ele fez? Baixou a cabeça e saiu do grupo onde nós estávamos falando. Foi embora. Aí ó, nós temos imagem aí que eu quero que o Alisson rode aí. Eu primeiro vou falar de uma coisa aqui bastante interessante, que é mercado público. Ah tá, já deu, já deu. Então nós vamos para um rápido intervalo comercial. Eu volto daqui a pouco para o segmento do nosso programa. Pelo tanto, ele volta já. Você já parou para pensar na importância da qualidade do ar que você respira? Os últimos tempos nos fizeram lembrar que esse é um detalhe fundamental para a saúde. Não é mesmo? Pensando no seu conforto e bem-estar, a Zero Grau Ar Condicionado Automotivo oferece um serviço completo para o seu veículo. Trabalhamos com manutenção, revisão e instalação de sistema de ar condicionado, filtros de cabine e de ótima qualidade e efetuamos a limpeza total dos sistemas de ar condicionado, para que você e sua família respirem um ar de qualidade. Venha conhecer os nossos serviços. Zero Grau Ar Condicionado Automotivo. Um novo conceito em sistemas de ar condicionado. Para você que quer acompanhar a programação da Primer TV online na sua Smart TV, abra a barra de aplicativos e procure pelo seu navegador. Digite o site www.primertv.com.br Já em nosso site, desmute o vídeo e em seguida você pode ampliar a tela. Pronto! Agora você já está acompanhando através da sua Smart TV. Para você que quer acompanhar a programação da Primer TV online na sua Smart TV, abra a barra de aplicativos e procure pelo seu navegador. Você já parou para pensar na importância da qualidade do ar que você respira? Os últimos tempos nos fizeram lembrar que esse é um detalhe fundamental para a saúde. Não é mesmo? Pensando no seu conforto e bem-estar, a Zero Grau Ar Condicionado Automotivo oferece um serviço completo para o seu veículo. Trabalhamos com manutenção, revisão e instalação de sistema de ar condicionado, filtros de cabine de ótima qualidade e efetuamos a limpeza total dos sistemas de ar condicionado. Para que você e sua família respirem um ar de qualidade. Venha conhecer os nossos serviços. Zero Grau Ar Condicionado Automotivo. Um novo conceito em sistemas de ar condicionado. Encontre-nos em São José, Palhoça e Florianópolis. Música 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 Muito bem, já estamos de volta, acostei, né? Estou dormindo. Muito bem, você que está aí na sua casa, muito obrigado pela audiência, você que está assistindo o programa em qualquer parte desse país, muito obrigado mesmo pelo carinho, você pode compartilhar, compartilhe quantas vezes você quiser, porque é muito importante, mais pessoas poderão ver o programa e aqui nós darmos a nossa opinião. Daqui a pouco eu vou dar uma notícia aqui do Tassi Matos, lá de Brasília, muito interessante para que todos nós possamos saber, mas antes eu quero mandar um grande abraço, vou botar aqui, vou botar, não, não vou botar óculos, não, óculos é muito feio. É aqui, vou, aqui, né? Aqui, deu, né? Alessandra Gonçalves, está aqui o Abel Veiga, o Abel Veiga, bom dia, Orestes, estou em Brasília, semana que vem eu volto para a gente tomar aquele café. Abel, sucesso para você com a sua esposa aí em Brasília, um grande abraço, Brasília. Eu quero saber muito, é aquela luz de onde os seus tempos? Como é o nome da esposa, bota aqui, que eu não esqueço sempre, ele não bota o nome da esposa. Então, um abraço para o Abel, que foi vereador aqui em São José e tem projetos políticos para Itapema. Isso é uma outra hora, nós vamos falar bastante desse assunto. Então, sucesso para você em Brasília, um abraço aí no Tassi, um abraço em todos que a gente conhece aqui de Santa Catarina, que estão aí no Congresso e que tenham muito sucesso. Alessandra Gonçalves, bom dia, Orestes, manda um abraço para minha mãe, Maria Firmo, que te assiste. Alô, Maria Firmo, alô, Dona Maria. Beijo no coração, obrigado por assistir o programa, por estar comigo sempre aqui. Sucesso, muito obrigado mesmo. O meu carinho é enorme por vocês e principalmente para a senhora que assiste eu toda sexta-feira aqui. Tá bom? E se não quiser assistir sexta-feira, durante a semana também é reprisado o programa. Tá bom? O Jonas Inácio falou das chuvas lá em Palhoça. Jonas, Palhoça precisa de um planejamento adequado. Palhoça precisa de um planejamento adequado. Palhoça já deu enchentes, Jonas, que tu não conhece, tu não teve ali na época que deu. Acho que tu não estava ali, tu estava lá no norte da ilha. Palhoça deu enchentes que não é possível. E qualquer chuvinha tem certos lugares que enchem demasiadamente. Tem que ter, sabe o que que é? Prevenção. Prevenção, sabe o que que é? É planejamento, gestão. É fazer a coisa antes que aconteça. Sabe, Jonas, então um beijo no teu coração, obrigado. Um abraço para a tua família, para a tua esposa, para todos vocês que estão aí assistindo o programa. Aladir de Souza, meu grande Aladir. Bom dia, mestre da comunicação e telespectadores. Bom dia, Aladir. Sucesso para você, Aladir. Vou fazer uma visita para você. Diz quem está um pouquinho, Aladir. Acho que semana que vem já o tempo muda. Aí eu vou fazer uma visita aí para ti, a gente vai conversar bastante. Grande e apaixonado, homem da música sertaneja, música raiz e música, evidentemente, gauchesca. Grande abraço, Aladir, sucesso. Está aqui comigo Alessandra Gonçalves também, amigos de Itapema, assistindo o programa. Muito obrigado aí, Itapema, assistindo o programa. Um grande abraço, um beijo no coração aí da Alessandra Gonçalves. Obrigado pela participação no nosso programa. Mariela Corrêa, Jonas Inácio, Abel Veiga, estão assistindo com você. Esse Abel faz coisa. Oswaldo Machado está assistindo o programa também. E o Fernando Damásio também está assistindo o programa. E eu não falei nele. Olha, ele já sumiu daqui. Tem hora que some. Tem hora que o Facebook tira. Então, Fernando Damásio, um grande abraço para você. Você sabe que eu tenho um grande carinho para o tio, uma grande imignação. O teu programa é um programa realmente interessante, muito bem feito. Então, fica aqui os meus elogios a você. Um abraço para ti, um abraço para a família, ao Fernando Damásio, que sempre está conosco aqui. Eu tenho curtido ele também. Gosto muito dele. A família, a esposa dele tem uma amizade com a minha ex-esposa muito grande no tempo do Colégio Coração de Jesus. Portanto, não é de hoje. Então, Fernando, a gente espera que tu em breve esteja de volta. Ele está aqui de vez em quando, Fernando. Tem feito o programa? Tem vindo, viu? Tem vindo. Não, não veio. Não veio mais. Mas ele está se recuperando bem. E daqui a pouco, Deus é grande e vai te ajudar bastante. Fernando, beijo no teu coração, querido. Alessandra Gonçalves, Itabema, assistindo o programa. Alessandra, compartilha para todo mundo aí que eu vou falar mais do Abel aqui. Mariléia Corrêa, Oswaldo Machado, está assistindo o programa. Oswaldo Machado, um grande abraço para você. Obrigado pela participação. Olha, gente, tem gente que eu não dou no ar aqui. Sabe por quê? Porque o Facebook, às vezes, dizia, custa para chegar para mim. E quando chega, foi o caso da minha prima, a Rosa Maria. Ela mandou uma mensagem depois que eu tinha visto. Eu tenho que acertar com o Facebook. Se eu não acertar com o Facebook, daqui a pouco, ou eu vou ter que tirar a música do ar. É a única solução. Eu vou ter que tirar mais. Essa música empolga. Essa música pode ser até um pouquinho mais alta. Essa música empolga. Ela pode ser até aumentada um pouquinho a coisa. Pode ser aumentada um pouquinho a coisa. Está bom. Essa música empolga. Eu gosto de música contundente. Vamos falar do mercado público, então vamos. O mercado público municipal de Florianópolis, eu fui administrador do mercado público municipal de Florianópolis. Prepara aí as fotos. Porque eu não vou, eu vou dar provas. E vou falar aqui de uma coisa muito contundente. Muito contundente. E eu não tenho medo de falar não. E todo mundo me conhece. Pela minha sinceridade. O mercado público Florianópolis, onde eu tive muitos e muitos anos, estou fazendo um livro. E o Laudelino José Sardar, meu contemporâneo de Gnásio, vai escrever o livro para mim. Ele foi professor da Unisul e chefe do jornalismo da Unisul. Está passando agora por um momento, talvez, meio difícil na vida. Mas vai se recuperar. Se recuperar, ele vai fazer o livro para mim. O Oresto Mercado. Eu tenho muitas histórias para contar a respeito do mercado. E quando eu vejo agora uma notícia que pode ser fechada o mercado, a qualquer hora, pela esgoteira, pela cobertura que foi feita no mercado, eu fico só pensando. Porque há muitos anos atrás, quando a prefeita Angela Min, na década de 80, era prefeita de Florianópolis, eu fiz o lançamento, bota a primeira foto aí, bota. Eu fiz o lançamento, está aí o lançamento da cobertura do mercado público pessoal de Florianópolis. E ninguém sabe disso. E ninguém sabe disso. E sabe quem iria pagar isso? Era a companhia antártica de cerveja e refrigerantes. Ia ter uma parte, é claro, nós estávamos estudando como é que ia ser vendido, só eles não. Ia vender outras bebidas também. Só que a maioria seja, claro, o cara, vou investir. E acabaram, evidentemente, não deixando fazer. Está aí o coronel Félix. O coronel Félix, eu ali, bem jovem de coisa. Depois vai repetindo essas fotos, vai repetindo, vai repetindo, enquanto eu vou falando. Está aí a cobertura do vão setor no mercado público, que foi lançada em 84, 85, 82, por aí. Quando a prefeita Angela Min foi prefeita de Florianópolis, ela esteve comigo, está aí ela. Está ali a Lélia, está ali o Lício Mauro da Silveira, que esteja em um grande lugar na espiritualidade. Está ali todas as pessoas do mercado, uns já foram, outros estão aqui, estão comigo ali no lançamento. Foi feito um coquetel pago pela Antártica. E, evidentemente, paga a maquete que ficou muito tempo no mercado público exposto. Então, a ideia de fazer com que o mercado público fosse coberto foi minha. Bom, muito bem. Agora eu vou falar o assunto. O assunto é o seguinte, gente. Pode botar as fotos, pode botar as fotos, pode colocar as fotos, coloca as fotos no mercado. Ainda bem que eu tenho tudo guardado, tudo guardado. O Gonçalves foi o locutor que fez. Agora tem um detalhe, gente. Eu quero dizer para vocês o seguinte, não é saudosivo, não. Eu não tenho saudosismo. Tenho saudades daquele tempo, mas não sou saudosista. É porque é saudade e saudosismo. Não, não. São completamente diferentes. Para mim, no meu entendimento, é diferente. Então, o mercado público, eu quero dizer para vocês que eu queria fazer a cobertura gratuita e acabou depois um prefeito, e vou dar o nome do prefeito que fez, César Souza Júnior, fez aquela cobertura ali que chove dentro. E o Ministério Público teve essa semana lá e disse que vai fechar o mercado público. Eu não acredito, mas tudo pode acontecer. Porque o mercado está chovendo até dentro. Eu troquei as telhas quando era administrador. As pessoas me conhecem, sabem o que eu fiz pelo mercado público. Eu tive uma história ali. Eu fiquei quase 20 anos ali pelo mercado público. Fiquei lá e para cá, ia para um cargo, voltava para o mercado, ia para outro cargo, voltava para o mercado. E ajudei muita gente dentro do mercado público. E quem não conhece essa história, eu vou contar num livro chamado O Oresto do Mercado. Então, gastaram, sabe quanto? 4 milhões e 700 mil reais. Eu guardo na cabeça. Eu não sou todo. O prefeito César Souza Júnior gastou 4 milhões e 700 mil reais. Aí eu te pergunto, para que jogar dinheiro pela janela? Eu sei, mas não vou contar aqui. Eu não posso. Como tem salários aí de alguém que é meu irmão e tal, salários no Estado que tem pessoas que ganham até 200 mil reais. Qualquer hora eu vou dar o nome aqui. E eu dou mesmo. Eu dou mesmo. Agora, se você entrar no portal, você vai ver pessoas que ganham 198 mil reais. E é meu amigo. É meu amigo. Mas, para mim, isso é um puxadinho de leis. Ah, mas a lei... Claro. Se a lei te confere, tu tem que aproveitar. Mas tem que mudar esse tipo de coisa. Então, no mercado público, gastaram 4 milhões e 700 mil reais e não quiseram fazer de graça, na época. Porque o EPUF interferia. Depois a gente desconta, né, doutorio? Interferia no processo. Então, eu estou mostrando as fotos do mercado público para vocês, para vocês verem que quem lançou a cobertura do mercado público, há muitos e muitos anos atrás, foi eu. E estava eu com o governador Esperidião a mim, junto. E ali nós tivemos a ideia de fazer a cobertura do mercado, por incrível parecer. Outra hora eu conto, o Esperidião, a Angela, sempre almoçava comigo no mercado. Eu não fui vereador, porque eu não quis. E se eu fosse, eu não aguentava há 4 meses. Eu ia embora. Eu volto já. Para você que quer acompanhar a programação da Primer TV online na sua Smart TV, abra a barra de aplicativos e procure pelo seu navegador. Digite o site www.primertv.com.br Já em nosso site, desmute o vídeo e em seguida você pode ampliar a tela. Pronto, agora você já está acompanhando através da sua Smart TV. Você já parou para pensar na importância da qualidade do ar que você respira? Os últimos tempos nos fizeram lembrar que esse é um detalhe fundamental para a saúde. Não é mesmo? Pensando no seu conforto e bem-estar, a Zero Grau Ar Condicionado Automotivo oferece um serviço completo para o seu veículo. Trabalhamos com manutenção, revisão e instalação de sistema de ar condicionado, filtros de cabine de ótima qualidade e efetuamos a limpeza total dos sistemas de ar condicionado para que você e sua família respirem um ar de qualidade. Venha conhecer os nossos serviços. Zero Grau Ar Condicionado Automotivo Um novo conceito em sistemas de ar condicionado Encontre-nos em São José, Palhoça e Florianópolis Muito bem, já estamos de volta com o nosso programa, o programa Todo-Olitia ao vivo aqui na Primer TV, através do Youtube, através de outros canais. Estamos para todo o Brasil e para todo o mundo. Muito bem, vamos em frente com o programa. Eu quero falar mais uma vez aqui do nosso evento que vai haver lá no Secon Luz. Secon Luz é o jantar dançante de 25 anos. Mandaram para mim aqui, para me anunciar. 9933-7933 é o telefone da Carla Róvera, que ela pode, evidentemente, dizer para você ou vender o convite para você. Vai ser dia 15 de outubro, portanto, 15 de outubro ainda. O endereço é o Clube 6 de Janeiro, Avenida Santa Catarina, 1818, no Balneário Estreito de Florianópolis. Estacionamento também tem no local. Vai ser um jantar muito legal, porque são pessoas do Centro Espírita que, evidentemente, o Antônio está certo. Está certo. Eu não estou respeitando a faixa. Então, quero dizer, aí aparece o cenário lá difícil, está bom? Então, esse vai ser no Clube 6 de Janeiro, dia 15 de outubro. A partir das 20 horas, creio eu, tranquilo. O valor do convite custa 60 reais, você pode participar por pessoa, e crianças de 5 a 230 reais. Isso é muito importante, porque são para obras sociais, está bom? Se com luz, é o centro, aí tem um jantar de licença, se você quiser participar, você liga para a Carla, eu vou dar o telefone dela aqui, 9933-7933. Um grande abraço e obrigado para a Carla, por ter mandado para nós aqui. Bom, eu tenho aqui uma notícia bastante interessante, sabe? O deputado da CIMATOS, lá em Brasília, lá em Brasília, ele foi, ele foi, ele foi, o relator do projeto foi escolhido pelo Arthur Lira, pelo Arthur Lira, é o relator do projeto que aumenta o teto para MEI. Olha que espetáculo, olha que espetáculo, Abel. Aumenta o teto para as MEIs. Você que tem uma MEI, você, senhor, tu tens uma MEI? Tens, agora vai aumentar o teto. O teto sobe de, o teto, o faturamento anual é de 81 milhões para 144 mil. Quer dizer, então, aumentou o teto, isso vai ser muito importante, é um projeto que, provavelmente, com toda certeza, será aprovado na Câmara do Deputado, é do deputado da CIMATOS de Santa Catarina. Esse deputado, ele faz muita coisa, evidentemente, para o Santa Catarina, você tem que saber sempre o nome daqueles que fazem, tá bom? Então, então, com isso, o faturamento sobe para 8,7 milhões de reais. E aumenta o teto, dobra, a tua MEI agora dobra. Tu não precisa pagar mais nada do que isso. É bom, isso é ótimo, é um projeto bacana, um projeto que tem que ser feito. Tem que ser feito, e daqui a pouco, alguém faz três, faz quatro, cinco, seis vezes. É a maneira de a gente criar novos empregos, e novas oportunidades nesse país. É dessa forma. Parabéns ao deputado da CIMATOS, né, ele foi, ele foi indicado por Lira, por Arthur Lira, para relatar o projeto, que ajuda muito as pessoas, o micro empresariado, o micro empresário, principalmente aquele que tem MEI. Tem muita gente que tem MEI, e faz parte disso, é muito bom. Eu não sei quanto é que entra em vigor, acho que vai ser, acho que vai em seguida para o presidente da República, e será sancionado pelo presidente Jair Bolsonaro. Tenho certeza que é uma coisa boa, para que, evidentemente, a gente possa saber o que tem que ser feito aqui, no estado de Santa Catarina, e no Brasil inteiro. Então, parabéns, mais uma vez, ao deputado da CIMATOS. O Abel, estás aí assistindo? Dá um alô para a gente, quero ver. Não está nada, estupou, está nada, já está dormindo. Vamos aqui, vamos aqui, vamos aqui, talvez tenha gente aqui, Alessandra Gonçalves, os amigos de Itapema, está aqui os amigos de Itapema, a Marileia Correia, Jonas Inácio, Abel Veiga, Oswaldo Machado, está assistindo, Neide de Brida, lá de Bom Retiro, está assistindo o programa, Oswaldo Machado, está assistindo o programa, Abel Veiga, deputado da CIMATOS, mandou um grande abraço. Eu quero mandar um grande abraço aqui também, ao deputado, que eu tenho um carinho todo especial com ele. Eu gosto dele, até vou contar uma história aqui, que eu quando fundei, quando fui um dos fundadores da TV Câmara, porque, na verdade, os fundadores da TV Câmara, foi eu, o Wilson, e foi aquelas pessoas que iniciamos a TV Câmara. Mas eu fui convidado para colocar a TV Noir, e já fui homenageado, como o Wilson também já foi homenageado, na Câmara Municipal do Pernambuco, várias vezes. E eu fui visitar, fui visitar, peguei um carro da Câmara, fui visitar o então deputado, Tassi Matos, lá em Itaja, em Joinville. Ele era presidente da Câmara, e ficava no segundo andar, e eu fui recebido por ele. Achei ele uma bela pessoa, uma pessoa que depois veio a Florianópolis, também veio a TV Câmara. Só que eu acho que eu não estava nesse horário, ainda funcionava no prédio velho, no prédio Cadeia, que existe ali um prédio imperial, que existe ali na frente da Figueira da Praça 15, onde era a Câmara Municipal de Florianópolis. Se não fosse o vereador Marcílio, isso tem que ser falado, tem que ser dito. Teve o peito de comprar aquele prédio, e hoje a Câmara está bem instalada naquele prédio, e todos os vereadores também de Florianópolis. Quero falar um assunto bastante interessante aqui. Você compartilha o nosso programa, você que está assistindo o programa, compartilha o nosso programa. Eu quero falar um assunto aqui bastante interessante, relacionado com um assunto que, eu vou trazer à tona no próximo programa, porque esse está no final, o prefeito Topaz está fazendo dois elevados, dois elevados, lá na 401, dois elevados. Acho ótimo, excelente ideia. Parabéns ao prefeito. É isso aí que tem que ser feito. Agora tem um detalhe. Eu quero saber, e eu vou filmar, ainda não deu, até pedi para o Pastrana, para fazer para mim a minha filmagem, é aquela sinaleira que tem ali, quem vem do túnel, tem que parar ali, perto do Ticém, para pegar a ponte, esse luxo. Não há necessidade daquela sinaleira, é só fazer um elevado ali também. É só fazer um elevado, aí acaba aquela fila, não tem mais sinaleira, um passa por baixo, outro passa por lado, outro passa por dentro. Tem uns que entram para a Praça 15, pela Praça 15, entram para o mercado, e outros ficam parados, evidentemente esperando, e filas que vão até ao túnel da prainha. Gente, isso está errado. Isso está errado. Tem que começar a pensar grande. Então, lá na 401, tudo bem, agora tem que pensar aqui no centro da cidade, porque ali não é possível ficar aquela fila enorme, aquela bicha enorme, que tem, que fica, que fica, essa é a palavra manézinha, não estou depreciando ninguém. É uma palavra manézinha que diz que é a bicha, a bicha é um monte de gente, um atrás do outro. É bom que a gente frise aqui, porque hoje qualquer coisa é cadeia. Então, então é o detalhe, é o detalhe, aquele túnel, ele tem que progredir. Tem horas que passa a fila do túnel, Antônio, e vai até o saco dos monstros, esperando. E se não tivesse aquela sinaleira, isso todo, e não tivesse o pontado dos ônibus passando, os ônibus passavam por baixo, outros por cima, resolveria o programa. Eu estou doido para falar com o prefeito Prontássio. E eu vou lá essa semana, se eu não falar com ele, eu vou falar com o secretário da mobilidade urbana. E se não fizer, eu vou falar sempre aqui nesse assunto. Eu acho que está na hora de nós fazermos alguma coisa. Um grande abraço. Quantos minutos faltam? Dois só? Vamos fazer então uma... Vamos fazer uma... Tem muita coisa... Olha, gente. Olha. Dava três programas. Wilson. Grande abraço, Wilson. Grande abraço. Fica com Deus, querido. Wilson. Dava três programas. Dava três programas. Mas não dá, é uma hora que tem. Não temos. Uma vez, o teu pai, sabe, Antônio? Antônio, me deixou, me deixou fazer uma hora e vinte. Uma hora e vinte. Eu quase morri, cara. Ele disse, vai levando, vai levando, vai levando. Ficou uma hora e vinte. Então, eu queria agradecer todos os nossos telespectadores. Compartilhe o programa para outras pessoas. É muito importante. mais pessoas poderão assistir o programa. Muito obrigado mesmo. Um grande abraço ao Abel aí em Brasília. Obrigado por estar assistindo o programa aí em Brasília, juntamente com a sua esposa. Eu não sei se ele mandou o nome dela. Eu quero ver aqui. Eu quero ver aqui se ele mandou o nome dela. Eu sempre esqueço o nome. Eu, para nome, sou um cara Aladio Osvaldo, Neide Brida, Belveiga, Alessandra, Bel... Não, não mandou. Não mandou. Então, eu quero dizer o seguinte. Eu quero mandar um grande abraço a todos vocês. Dizer que é muito importante às eleições. As eleições estão se avizinhando. Dia 30 tem eleição. E você é responsável por tudo isso que pode acontecer nesse país. Portanto, vote certo. Vote certo. Vote certo. Porque vai dar tudo certo. Tenho certeza. Absolutamente. Eu acredito no Senhor e no grande arquiteto do universo. Vamos dar uma mensagem? Bota aí. Dá uma metadinha lá. Não tem problema. É rapidinho. Eu só queria dizer o seguinte, gente. Eu sempre falo uma coisa aqui no programa que a gente tem que pensar um pouco mais porque a gente, quando é jovem, a gente esquece de rezar, de fazer oração. A gente esquece de tudo. A gente quer aproveitar a vida. A gente não tem tempo para nada. E eu já falei no outro programa o que alimenta evidentemente a alma ou o espírito é verdadeiramente a oração. Então, você tem que fazer a sua oração. Você tem que agradecer a comida, agradecer. Eu agora chego à conclusão, cheguei à conclusão que eu não estou mais pedindo nada para Deus. Eu estou agradecendo todos os dias. Isso é fundamentalmente importante. E tenho certeza que tudo vai dar certo. Tá bom? Fica com Deus, família. Fica com Deus todos vocês. E até o próximo programa ao vivo. Sexta-feira que vem você está convidado aqui na Primeir TV. Um grande abraço. Um beijo no coração. Eu volto. O trânsito lento na principal ligação de continente com a via expressa. Nesse momento toda a extensão da via expressa com retenção no sentido ilha. Fique atentos aí. Está chovendo. Sempre os alerta. Aumenta a distância de segurança. Ligue os faróis e reduz a velocidade para que a gente consiga evitar os acidentes que são frequentes nessa condição.